Boas notícias para os fãs de One Punch Man. Finalmente saiu a data de estreia da segunda temporada. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e já deixa aí o gostei. Não esquece de se inscrever no canal para você não perder mais nenhuma notícia sobre o mundo dos animes. Nesses últimos dias aí na internet, a gente viu muito boato, muita informação falsa sobre a estreia da segunda temporada de One Punch Man. O pessoal estava falando que ia ser só em 2020, não tinha nada confirmado, foi aquele auê aí na internet. Mas recentemente saiu um teaser onde mostra, além de algumas cenas ali da primeira temporada de One Punch Man, ele traz ali um pôster com o Genos, o Saitama e um cara chamado Garou, que provavelmente vai ser aí o vilão da próxima temporada. E junto com esse teaser vieram aí algumas informações muito relevantes para nós. Ah, e antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui na descrição um link para o teaser oficial aí que saiu que eu estou falando. Quem quiser assistir tem um minutinho e meio, vale a pena assistir e conferir, tá bom? E como eu disse, esse teaser aí ele veio com três informações muito relevantes. A primeira informação relevante que temos aí é a troca do estúdio de animação. A primeira temporada de One Punch Man foi feita pelo estúdio Madhouse, que eu particularmente gosto muito, foi o estúdio que animou Hunter x Hunter 2011, tem um carinho especial aí por essa obra. Só que ele não vai animar agora a segunda temporada. Quem vai animar a segunda temporada é o estúdio JC Staff, que é um estúdio aí que eu andei dando uma pesquisada, ele tem obras muito boas, só que tem obras aí que eu não considero tão boas assim na animação. A segunda informação é a troca do diretor. Não dá para falar muito sobre, porque a gente só vai ter uma noção aí de como que vai ficar o anime depois que a gente assistir. Espero que ele se mantenha aí no mesmo esquema aí da primeira temporada, com aquela pegada de humor e tudo mais. Mas vamos ver. E a terceira informação, a mais relevante, eu acho que é que vocês estão mais esperando, é sim, a data da estreia. A estreia da segunda temporada de One Punch Man vai acontecer em abril de 2019. Aí, ó, bem antes do que os boatos estavam falando, hein? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai mudar aí em relação a essa troca de diretor, essa mudança aí do estúdio. Vocês estão colocando aí quais expectativas nessa mudança. Muito obrigado pela atenção e até mais.